Fala galera do YouTube, muito bom dia, aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de PES21 E vamos seguir agora com a partida de Botafogo Atlético Goiânia Atlético o que? Goianense? Goiânia? Atlético Goiás, eu não sei Acho que é Atlético Goiano, né? E que a gente tenha um ótimo jogo de futebol Um dos mais conhecidos estádios do planeta O sonho de muitos atletas é pisar no gramado Este local mundial O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta Na hora que eu freiei Na verdade eu mais tirei o pé né, do que mais, tá bom Será que eu consigo fazer um lançamento, um cruzamento aqui assim? Ó Muito forte Não, foi socorro O jogador tem tanto a precisar no passo do cruzamento, ele nem precisa chegar ao fundo pra cruzar Já é bem diferente do atacante que acabou com muito mal a jogar Vai Ah, mentira Eita Ai, caiu Caraca, mano, que isso Caraca, que bola enrolada Que isso, cara Que doideira Caraca, que ruim Ai Que rolo Que rolo Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano E não conseguiu nada Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Caraca, mano Aí, tá roadão Ele tirou a bola Tinha que ter arriscado Então, encheu a bola de cobertura Ó Caraca Tirou no risco do pé, cara Que presente pro aniversário Hum Aí ele passou Vou botar o cara pra correr Recebeu o passe Abatido Cala Caraca Que jogada, rapaz E aí, o Botafogo tá ofensivo Total Isso aí, meu filho Isso aí Vamos embora Caraca Caraca Oi Isso aí Tranquilo Tranquilo Olha só O Atlético Goianiense Está tentando fazer um melhor aqui hoje Pra dar uma força ao treinador Ele foi bastante criticado na partida anterior Claro que a gente tem que ter paz Caraca Caraca O trabalho não é fácil A pressão é enorme A gente corneta mesmo A gente tem que cornetar mesmo Dessa vez ele não foi bem Obrigado Caraca, já tinha Já tinha, já tinha Já tinha Já Vai lá Acabou Acabou Tranquilo 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 Só arrumando a jogada Só arrumando a jogada Ó No cantinho Ninguém viu A mesma coisa Ah não Fraquinho Fraquinho Foi não Coutinho Deu pra virar nosso aí Não é que se perde o gol desse perdendo Tomou a bola na hora certa O time tem dificuldades pra tocar a bola Parece bem desorganizado Ele mandou a bola pra frente E o time perde a bola no ataque Tiago Galhardo Tentou a metida de bola Caraca, mano E o time parte em contra-ataque Jogou na frente Pra ver o que dá Lá vem o contra-ataque Tentou a metida de bola no ataque Tentou a metida de bola na chuteira Chutou pra longe Pra arrumar a casa Ó Recebeu em boa posição Olha aí Olha aí A lançamento de impedido É o VAR O Atlético Goianiense Colocou o sangue novo em campo É É isso Pô, mano O coaching tá ruim mesmo Pô, tem se torcer em dois Só tem três pra trocar Um tá com vermelho E o Renatinho tá machucado Ah, não tem mais um que tá machucado também Se não me engano E a defesa interrompe o ataque Mais uma vez Partiu com a bola Em direção ao gol Eu tenho uma ligeira impressão Que a torcida tá bem brava Com tanto erro de passe Preparou Vai tentar a batida Caraca Mais um lance bem lanceoso Pronto Ah, mentira Que ele tirou Aí, foi falta, foi falta Eu não vou falar nada que também é isso aí Foi não Mas eu não vou falar nada que fizeram pra mim também É, então Elas por elas Mais uma substituição Eu não vou falar nada que eu não vou falar nada que fizeram pra mim Que bela entrada, hein, Milton Os armes precisos Deixa o cara virar pro gol A coisa porque fica mais feio do que eu Tentou o passe Driblou Driblou Boa jogada Aqui é o local ideal pro cruzamento, hein Fez o simples e afastou o perigo Retomaram a bola na hora Não Não É pra câmera Tá 3x0 Mas não abusa Ah, é da hora que eu tocando Tá bom Tá bom Tá bom Foi bom Foi bom Bota fogo Tem jogadores que correm muito rápido com a bola E soube utilizar muito bem essa característica Muitas chances foram criadas Atacando pelo meio E no final Isso fez toda a diferença pra vitória E com isso eu encerro Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Bet Que me ajudou muito nesta noite Muito obrigado, Milton Até a próxima transmissão É, foi bom, foi bom Posso reclamar não 3x0, vamos ver o Flamengo Ganhou do Curitiba Tô com uma diferença boa De uns 6 pontos 2 vitórias O Flamengo tem mais empate do que eu Eu preciso de mais uma derrota do Flamengo 4 Dá o suficiente pra dar uma Distanciada melhor Então é isso gente, eu vou fechar o vídeo por aqui Não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho Compartilhar o vídeo e dar aquele like E fui Totalmente recuperado, bom Agora sim Tchau Tchau